Olá amigos do meu canal no YouTube, temos aqui hoje mais um vídeo de matemática sobre a prova do ITA 2014 A questão do dia, a questão 8 Vídeos relacionados com esse vídeo aqui, que servem de base, para que você possa entender melhor, são os seguintes Determinantes, produto de fila por constante, você pode clicar e assistir a esse vídeo, caso você ache necessário Teorema de Laplace, regra de sarros e exercícios de aplicação Teorema de Binet, matriz antissimétrica, a definição Então, esses conceitos que eu trabalhei nesses vídeos anteriores a este aqui, serão utilizados fortemente neste vídeo Então, vamos à resolução da questão 8 Ela diz o seguinte Considere as seguintes afirmações sobre as matrizes quadradas A e B de ordem N Com A inversível e B antissimétrica Cara, guarda isso, a matriz A é inversível e a matriz B é antissimétrica Aí temos aqui as afirmações Se o produto AB for inversível, então N é par N que é a ordem, né? Se o produto AB não for inversível, então N é ímpar Se B for inversível, então N é par Destas afirmações é ou são verdadeira ou verdadeiras Quais? Aí você tem os itens Bom, vamos começar a brincadeira Vamos começar dizendo o seguinte Quando uma matriz é inversível, seu determinante é diferente de zero E quando seu determinante é diferente de zero, a matriz é inversível Então temos um si, somente si E vamos lembrar também o seguinte Que B é uma matriz antissimétrica O que significa uma matriz ser antissimétrica? Significa que a sua transposta é igual a menos ela Então B transposta é igual a menos B A definição de matriz antissimétrica Então vamos julgar Professor, só Jesus julga Não, cara, a gente vai decidir que a gente vai julgar mesmo Se o produto AB for inversível, então N é par Vamos julgar esse item Aí todo mundo, vamos Bom, se o produto AB for inversível, então N é par? Será? Vamos ver Bom, ele está dizendo que aqui a nossa hipótese Nesse item 1 É que o produto AB é inversível Se o produto é inversível, ele está dizendo a mesma coisa Que o determinante de AB é diferente de zero Certo? Mas aí, pelo teorema de Binet Eu tenho a força... Não Pelo teorema de Binet, você tem o seguinte Que o determinante de AB é igual ao determinante de A vezes o determinante de B Porque A e B são matrizes quadradas de ordem N, bem bonitinho Isso aqui não serve para qualquer matriz Tem que ser matriz quadrada de ordem N Então aqui aplicamos o teorema de Binet O determinante de A vezes o determinante de B é diferente de zero E daí, professor? Ora, daí a gente pode dizer que o determinante da matriz B é diferente de zero Porque se fosse igual a zero, daria zero aqui Então o determinante da matriz B é diferente de zero E para que isso serve? Bom, a gente vai utilizar agora o fato de que AB é uma matriz antissimétrica Ou seja, B transposta é igual a menos B A partir daí, vamos aplicar o determinante de um lado e do outro Ora, de um lado temos o determinante da transposta de B Isso é o mesmo que o determinante de próprio B, da própria matriz B E aqui, quando você tem menos B, é como se fosse menos 1 vezes B Como B é uma matriz de ordem N, como eu expliquei naquele vídeo lá Sobre produto de... produto de quê? Produto de constante por fila Você pode tirar de cada linha o menos 1 que aparece multiplicando cada um dos seus elementos Como tem N linhas, você vai tirando N vezes Então vai ficar menos 1 elevado a N vezes o determinante da matriz B Como esse determinante da matriz B é diferente de zero, que nós vimos aqui Nós podemos dividir por determinante de B de um lado e do outro E obtemos o quê? Menos 1 elevado a N é igual a 1 Cara, menos 1 elevado a N é igual a 1? Só se o N for par Então, esse item é verdadeiro O N é par Presta atenção no que a gente fez A gente partiu do fato que ele disse que o produto era inversível Para concluir que esse determinante era diferente de zero Utilizamos Binet, separamos em dois determinantes aqui Determinante A vezes determinante de B Como esse produto é diferente de zero, cada um dos fatores é diferente de zero Em particular, o determinante de B é diferente de zero E utilizamos esse fato Para a partir da definição de matriz antissimétrica Que B é uma matriz antissimétrica A gente concluiu que menos 1 elevado a N tinha que ser 1 Ou seja, o N tem que ser par Então nós podemos concluir que o N é par Conclusão A primeira afirmação é verdadeira Vamos partir agora para a segunda Se o produto AB não for inversível Então N é ímpar Vamos lá Se o produto AB não for inversível Cara, se o produto não é inversível É porque o determinante é zero Porque é desse jeito Se o determinante for diferente de zero A matriz é inversível Se o determinante for igual a zero A matriz não é inversível Então como o produto AB é uma matriz não inversível O determinante dela, desse produto, é zero E daí, Binet de novo O determinante de A vezes o determinante de B Igual a zero O determinante de A Eu sei que não é zero Como é que você sabe, professor? Porque o enunciado diz Que a matriz A é inversível Então o determinante dela é diferente de zero Esse número é diferente de zero Mas a multiplicação está dando zero Então o determinante de B É que tem que ser zero Então a gente faz aquela mesma jogada A transposta de B é igual A oposta de B Aplica o determinante Tira o menos 1 Para fora aqui Fica elevado a N O determinante da transposta É o mesmo determinante da matriz Agora tem que ter cuidado Porque o determinante de B é zero No outro caso ele era diferente de zero Agora ele é zero Então o que a gente tem aqui é o seguinte Zero Igual a menos 1 elevado a N Vezes zero E aí professor Aí meu filho O N pode ser par Pode ser ímpar Pode ser o que ele quiser Porque qualquer número Vezes zero vai dar zero Professor Mas ele está dizendo Que dá para concluir Que o N é ímpar É Pelo que a gente está vendo aqui O N pode ser ímpar Pode ser par A gente não tem certeza Mas cara Eu vou te dizer O N podia ser par É mesmo professor? É Veja esse exemplo aqui Temos aqui uma matriz Inversível Que poderia ser por exemplo A matriz A Temos aqui uma matriz Antissimétrica Perceba que a transposta dela Continua sendo a matriz nula E a oposta dela É a matriz nula Então existe a igualdade E o produto é a matriz nula Ou seja O produto não é inversível A matriz nula não é inversível Não é? No entanto nós temos o N2 O N2 professor É Porque temos duas linhas E duas colunas Temos duas matrizes aqui Uma inversível Uma antissimétrica E o produto sendo ainda Não inversível Ou seja Satisfazendo aqui A hipótese No entanto O item 2 Diz que é garantido Que a ordem É ímpar Mas não É que a ordem é par Então a gente está concluindo Que o item 2 É falso Não O fato do produto Ser não inversível Como o que ocorre aqui Não garante Que o N é ímpar O N pode ser par Inclusive temos aqui Um exemplo no qual O N é par Portanto o item 2 É falso Segunda afirmativa É falsa Então vamos lá Terceira afirmativa Se B for inversível Então N é par Será Se B for inversível Então N é par Dizer que B é inversível É o mesmo que dizer Que o determinante de B É diferente de zero Mas aí é só fazer Aquela velha jogadinha Que a gente já estava fazendo Já que a B É antissimétrica Então B transposta É igual a oposta de B Então aplico o determinante Então menos 1 Sai Elevado a N Que é a ordem Da matriz B Só que aqui O determinante de B É diferente de zero Está garantido Então a gente pode cancelar De um lado e do outro Então menos 1 elevado a N Tem que ser 1 Então N tem que ser par Então A terceira afirmativa É muito parecida Com a primeira E também é Verdadeira Se B for inversível Então N é par Claro que eu falei De vários conceitos aqui Que você precisa conhecer Então se você Deixou de entender Alguma parte Você pode verificar Aqueles vídeos Que eu mostrei lá No início De qualquer forma Apenas 1 e 3 São verdadeiras Então o item correto É o item C Meu amigo Minha amiga Se você tem alguma dúvida A respeito dessa questão Pode utilizar a seção Dos comentários Como sempre Se esse vídeo Foi capaz de lhe ajudar Não se esqueça De clicar em gostei Que isso ajuda demais Para esse canal Crescer Se você gostaria De ter aulas particulares De matemática Comigo aqui em Fortaleza É só ligar para 8726-5376 A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau